Eu Sinto De Te Esperar Quem Vem Cobrando Esse Momento É O Meu Coração Não Dá Mais Pra Passar As Noites Sem Te Abraçar Preciso Acordar De Manhã E Te Ver Ao Meu Lado Sentar Minha Mesa Com Você Tomar Café Te Olhando Não Dá Mais Pra Te Ver Partir É Hora De Se Decidir Eu Te Preciso Toda Hora E Não Vez Em Quando Eu Sei Que Quando Está Livre Você Vem Correndo Se Entregar A Mim Porém Quase Não Se Demora Quase Não Tem Tempo E Precisa Ir Amor Eu Não Sou Egoísta Amor Eu Não Sou Egoísta Mas Te Quero Aqui No Mesmo Travesseiro Já Chega Dos Teus Pedacinhos Eu Te Quero Inteiro Amor Eu Te Quero Sim Amor Eu Te Quero Amor Eu Te Quero Amor Eu Te Quero